Bom dia pessoal, meu nome é Pedro Jordão, sou meteorologista do Alerta Rio. Hoje, quarta-feira, uma frente fria começa a se deslocar lentamente em direção ao município do Rio e provoca um aumento gradativo da estabilidade aqui sobre o município. A tendência é que hoje o dia seja de aumento de nebulosidade progressiva, serão encoberta. A chuva deve ganhar intensidade ao longo do dia, chegando à intensidade moderada no período da tarde. Essa frente fria se desloca lentamente, como eu falei, e deve permanecer influenciando as condições de tempo aqui na cidade, tanto na quinta como na sexta-feira. Então a tendência para os próximos dias é de sair encoberto, temperaturas a menos e ocorrência de chuva. Era isso que eu ia passar para vocês, muito obrigado e até a próxima.